E vamos ao nosso quadro Saúde no Ar de hoje. A fibrose cística é uma doença genética que causa a produção de secreções muito viscosas, especialmente no pulmão e no sistema digestivo. Os sintomas geralmente surgem lá na infância e aparecem de forma gradual. O próximo dia 5 de setembro é dedicado à conscientização e divulgação dessa doença em específico. E por isso a gente fala hoje sobre esse assunto e nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a pneumologista pediátrica, a doutora Paloma Santana. Bom dia, seja bem-vinda para falar de um assunto que, embora seja raro, dentro do hall de condições raras, é o mais comum. Sim, bom dia, Trace. Obrigada pelo espaço. Bom dia, seja bem-vinda. Para falar sobre um assunto que é raro, mas não tão raro assim, né? Por isso que é importante a gente realmente divulgar e falar sobre a doença. A gente tem algumas cartelas com algumas perguntas que fica bem mais interessante para o nosso telespectador visualizar de casa. Na tela, a nossa primeira cartela. Quais os sintomas da fibrose cística? Certo, então você até adiantou um pouco, né? Então a fibrose cística é essa doença que dá sintomas principalmente no trato respiratório e gastrointestinal, né? Ela é uma alteração genética, né? Então ela pode, por conta dessa disfunção de uma proteína, dar sintomas no corpo inteiro, né? Então nem sempre vão ser só esses, mas normalmente são os que chamam mais a atenção. Então da parte respiratória, como são pacientes que têm secreções mais espessas, como você falou, eles vão ter muita tosse, vão ter pneumonia de repetição, sinusite de repetição, né? Na parte gastrointestinal, são pacientes que na grande maioria têm o que a gente chama de insuficiência pancreática. Então eles vão ter dificuldade para absorção de gorduras e consequentemente têm bastante diarreia. Às vezes a gente nota gordura nas fezes, né? E um outro aspecto que chama a atenção, que é bem comum, né? É a perda de sal no suor, né? Então esses pacientes perdem sódio e cloro no suor, por isso que também é conhecida como a doença do beijo salgado, né? Então às vezes o familiar, ao beijar a criança, né? Sente na pele mesmo aquele sabor mais salgado por conta do sal no suor. É bem diferente realmente. Na tela, a nossa segunda cartela, a nossa segunda pergunta para o nosso telespectador. Como é que é feito esse diagnóstico realmente da fibrose cística? Já que a gente começou falando que é possível se manifestar na infância e depois vai evoluindo de forma gradual. Sim. Nem todos os pacientes vão ter sintomas de cara logo ao nascimento. E por isso que é tão importante o nosso famoso teste do pezinho, que ajuda a diagnosticar precocemente não só a fibrose cística, mas outras condições raras que nem sempre vão ter manifestações logo cedo. Então o teste do pezinho é o teste de triagem para fibrose cística, né? Ele vindo alterado, não obrigatoriamente o paciente tem fibrose, mas o paciente que tem fibrose cística, é como se ele passasse nessa peneira aí do teste do pezinho. E aí então ele é direcionado, né? Para prosseguir nessa investigação. Existem outros exames mais específicos, né? E aí a gente fala do teste do cloro no suor, que vai identificar justamente esse cloro que ele perde a mais no suor. E aí é o exame que já fecha o diagnóstico. E aí nesse momento esse paciente é direcionado para algum centro de referência e a gente segue fazendo um exame genético, né? Porque a fibrose cística, ela pode dar várias alterações genéticas. Então não é só um tipo de mutação, né? Por isso que é uma doença, digamos assim, heterogênea. Ela pode se manifestar com intensidade diferente de sintomas, né? E aí esse é o passo a passo aí do diagnóstico. Vamos à nossa cartela de número 3 na tela para o nosso telespectador. Como é o tratamento da fibrose cística? Bom, então até alguns anos atrás, né? O tratamento da fibrose cística era baseado na gente correr atrás aí dessas consequências de que a alteração dessa proteína provocava, né? Então deixa o catarro mais espesso. Então a gente dá inalações com medicações para tentar deixar essas secreções mais fluidas. É um paciente que tem dificuldade de ganho de peso, que tem dificuldade de absorção de gordura. Então a gente dá enzimas pancreáticas, a gente dá vitaminas, dá suplementos nutricionais, né? Então realmente é um tratamento muito amplo e multidisciplinar, né? Que depende de várias especialidades, pneumologista, gastroenterologista, fisioterapeuta, nutricionista, né? Então tudo isso faz parte do tratamento, né? E sempre fez, assim, ao longo de muitos anos. De forma mais recente, a gente tem tratamentos mais revolucionários, né? Inovadores, que tem feito muita diferença na vida desses pacientes. Que é uma classe de medicamentos que a gente chama de moduladores do CFTR. Então é um tratamento que age lá na base fisiopatológica da doença, né? Como se fosse na raiz do problema. E aí faz a proteína funcionar melhor, né? Então ele é como se agisse antes de todos esses problemas acontecerem. E aí esses pacientes ficam, né? De forma surpreendente, muito bem. Mesmo pacientes que já tem doença avançada, que já tem muita alteração pulmonar, às vezes que já é dependente de oxigênio, começam a usar a medicação e diminui muito a produção de secreção, consegue ficar livre do oxigênio, né? Então a ciência tem avançado muito nesse sentido, né? E a gente aqui, a nível de Piauí, esse ano a gente teve uma conquista muito grande e histórica, né? Que foi realmente a incorporação do medicamento que é composto por três remédios diferentes. É chamado de alexacaftor, tesacaftor e evacaftor. Que faz realmente essa diferença na vida desses pacientes e foi incorporado ao SUS, né? Então muitos dos nossos pacientes já começaram a receber e já estão tendo essa diferença brusca, assim, na sua qualidade de vida. Que maravilha, né? Essa novidade. Isso nos leva à nossa próxima cartela, na tela pra você que acompanha. Então pode-se falar sobre a expectativa de vida de uma pessoa com a fibrose cística. Sim, então essa realidade tem mudado muito ao longo dos anos, né? Até algumas décadas atrás esses pacientes não chegavam a 20, 30 anos, infelizmente. Hoje, e a cada dia mais com essas medicações novas, a tendência é que essa expectativa de vida aumente, né? Assim, dados mais recentes mostram que eles conseguem chegar a nível de Brasil próximo de 50 anos. Mas a gente já tem vários estudos em andamento, tanto nacional quanto fora do Brasil, que mostram uma perspectiva de aumentar muito essa expectativa de vida com o uso dessas medicações novas, né? Chegando aí a 70, 80 anos. Cartela 6, pro nosso telespectador, onde posso buscar ajuda para o diagnóstico e tratamento da fibrose cística? Então, assim, normalmente, né? O teste do pezinho, ele já dá essa... já faz essa triagem, né? Quando ele vem alterado, o ideal é que esse paciente seja direcionado pra o que a gente chama de centro de referência, né? Então, existem locais, né? Em que tem essa equipe toda já preparada, né? E que tem esse hábito já de cuidar desse tipo de paciente. Aqui no nosso estado, é lá no Hospital Infantil Lucídio Portela, né? Que a gente recebe as crianças e aí vê se confirma mesmo o diagnóstico ou não. Quando confirma, eles ficam fazendo esse acompanhamento lá. Então, o paciente precisa estar ligado ao centro de referência, mesmo que ele tenha sido diagnosticado no serviço privado, né? É importante, é interessante que ele vá ao centro de referência pra buscar essas orientações, né? E pra fazer esse segmento que é pra vida toda. Porque, infelizmente, a doença não tem cura, né? Esses remédios novos ajudam muito, melhoram a qualidade de vida. E, infelizmente, eles não são pra todos os pacientes, tem critérios de seleção, né? Dependendo da mutação genética, dependendo da idade, né? Então, esses pacientes precisam ser direcionados sempre pra um centro de referência, que no nosso caso é o Hospital Infantil Lucídio Portela. Inclusive, lá no próximo dia 5 de setembro, vai ter uma ação bem interessante, voltada justamente pra conscientização e divulgação da fibrose cística, né? Sim, é. A gente já tá chegando aí no setembro roxo, né? A gente chama de setembro roxo. E no dia 5 de setembro é uma data simbólica em que a gente aproveita pra divulgar e tentar conscientizar sobre a doença, né? Porque ainda se fala pouco, né? A gente tenta ao máximo disseminar a informação. A gente vê que tem alguns pacientes que a gente ainda pega que são mais velhos, tanto crianças maiores e, às vezes, até adultos, né? Que tem sintomas ou por sintomas mais leves ou porque na sua época não foi atrás do teste do pezinho e que esse diagnóstico passou batido, né? Então, é muito importante a gente divulgar pras pessoas conhecerem os sintomas, né? E saberem quando é importante buscar por esse diagnóstico. Como é que vai acontecer lá o evento? Vai ser uma panfletagem? Como é que vai ser? É, o evento tá sendo programado tanto com essa parte de panfletagem, de divulgação de material, mas também a gente vai ter um momento com os familiares dos pacientes do estado do Piauí, né? Em que a gente vai fazer um momento de roda de conversa com essa equipe multidisciplinar, né? Pra capacitar também cada vez mais esses familiares a cuidarem melhor das crianças e contribuírem pra qualidade de vida delas. Que bacana, né? Fico muito feliz de recebê-la aqui no nosso estúdio, de antecipar, inclusive, essa data pra gente já começar a trabalhar esse assunto pro nosso telespectador, chamar também pro evento. É sempre bem-vinda retornar diante desse assunto e de muitos outros. Eu acho que a pediatria, né, é um ramo, principalmente, né, quando se fala de pulmão, quando tá ligado aí em tríceco, realmente tem uma ampla atenção aí pra criança e a gente, né, precisa falar de diversas condições dentro dessa área. Fico muito feliz de ter recebido você aqui. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada novamente a você de casa. Essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje.